Desistir Mais querido que série de téticos Vialzinho E quem me protege não dorme é Deus Que tá no controle de tudo E nós quebrando tudo Tô avançando e conquistando o mundo A cara do crime nós é vagabundo Instinto criminoso sou falcão do morro E se peitar os astos vai passar sufoco Voando as alturas invejoso surta Maciço com meu vulgo o trem tá na rua E se entrar na frente tu vai virar trilho Tô preparado pra apertar esse gatilho Ofensivo e sempre decisivo Nós é o bicho SPI Dois falcão voando domina o rio todinho Então deixa os menino voar Deus que aponta a estrela que brilha Melhoria Mente fria Os cria fez o jogo virar Então deixa os menino voar É Deus que aponta a estrela que brilha Mente fria Melhoria Os cria fez o jogo virar Igual falcão Subi Vence Resiste Mereci Igual falcão Subi Vence Resiste Mereci Que a fama traz consequência Positiva Negativa Minha cara todo dia estampada na mídia Alvo de notícia Cara do crime eu tô com bielzinho FPIRJP que é assim Faz sua frente Cê chegou agora então vê se respeita a gente Puxa hierarquia que cê é visão consciente Da onde eu sou cria não passa nada pendente Do tabuão da serra sou mais um sobrevivente O nó puxa do tabuão Biel puxa o da alemão Nossa facção é leite, fralda e mucilão Deixa a nossa criança forte pra voar tipo falcão As fotos se rendem na passada de ladrão É que eu sou bonito lindo e gostosão Tem que ir a nível pra ganhar meu coração Quer iPhone, silicone, Mary, quer o batom Conheceu a grife, quer usar a nuvem visão Igual falcão Subi Vence Eu Persiste Mereci Igual falcão Subi Vence Persiste Mereci inflamm recreio Level Vou Perde Assig Blu Depos